Fala pessoal, beleza? Davi Colecionar, mas é que eu tô trazendo mais um dia pra vocês e bom galera, dessa vez eu vou trazer pessoal o rio duplo desse 2-pack aqui Da Marvel Titan Hero Series, do filme Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura Então sem mais relação pessoal, bora pro vídeo Bom pessoal, vamos começar aqui mostrando o Doutor Estranho né, ou melhor, vamos mostrar primeiro pessoal Então antes de mostrar as figuras, eu sempre gosto de mostrar as caixas, então vamos ajeitar aqui as figuras né Deixar elas em pé aqui certinho E vamos mostrar essa caixa aqui, que na minha opinião é a melhor caixa que eu tenho da Marvel Titan Hero Series até o momento na minha coleção Bom pessoal, esse 2-pack aqui, aqui ó, dá pra ver o fundo ali, que metade do Sancton Sanctório né Metade tá azul, que simula tipo o negócio do Doutor Estranho, metade tá meio que laranja, meio que vermelho né, pra simular a Wanda Aqui a gente tem uma imagem né, do Doutor Estranho né, o Benedict Cumberbatch Aqui a imagem da Wanda né, da, acho que é, Elizabeth, alguma coisa, é, Zwam, acho que é isso Aqui o nome do filme né, Doctor Strange Multiverse of Monsters Mas, pra ser mais exato, Multiverso da Loucura de Marvel Titan Hero Series Logozinho da Hasbro Aqui desse lado, a gente tem uma ilustração muito legal Do Doutor Estranho, da América Chaves Do Wong E aqui da Feiticeira Escarlate né, da Wanda Agora que focou a tela E aqui, novamente, Doutor Estranho Multiverse of Monsters Que também tem a mesma ilustração, só que só o Doutor Estranho né Ficaria legal se tivesse a Wanda aqui, o nome meio que aqui né, mas aí não ia dar pra Mostrar muito bem direito, enfim Aqui outra ilustração muito legal né Do Doutor Estranho da Wanda Aqui um texto em português Que vocês podem dar aquela pausa né, pra poder ler o texto que eu vou deixar aqui Beleza Então agora é sem mais rolação Ah, logozinho da Hasbro né, adesivo da Hasbro, coisa assim Lembrando pessoal, eu consegui esse 2-pack na Amazon Beleza, consegui esse 2-pack na Amazon Não paguei o preço que é atualmente, que se eu não me engano é 200 e poucos Eu vim esse 2-pack de aniversário tá, beleza? Vim esse 2-pack aqui de aniversário Então sem mais rolação, bora mostrar as figuras Vamos começar pelo Doutor Estranho O único ponto negativo dessa figura do Doutor Estranho pessoal Cadê a capa? Cadê a capa Hasbro? Cadê a capa? Né? Porque tipo, o Doutor Estranho antigo de Guerra Infinita Eu lembro que vinha com capa Eu já vi ele pessoalmente uma vez E vinha com capa Só que esse não tá com capa Tudo bem né, coisas da Hasbro né Mas nada que um feltro vermelho não resolva né Um pano de feltro vermelho não resolva Que futuramente eu vou fazer uma capa Pra esse Doutor Estranho aqui Que eu não vou deixar ele sem capa, lógico Só se fosse o Doutor Estranho defensor né Que infelizmente nunca vão fazer Dessa linha aqui de 30cm Da marca de Tarreira ou Sirius Enfim É, vamos mostrar primeiramente os detalhes ó Ele tá a cara do Benedict Cumberbatch tá Porque o outro primeiro que fizeram De Guerra Infinita Tava um rosto meio que de boneco mesmo Não, esse aqui tá muito igual ao ator Aqui ó Pintaram até esse negócio aqui Que no outro não tinham pintado né Olho de Agamotto Que antes ficava na capa né Agora fica aqui Não entendo muito bem o significado dele Continuar com o de Agamotto né No filme sendo que ele não tem mais a joia Né, mas Tá né Aqui acho que o símbolo né Do, não sei se é do de Agamotto Esse símbolo ou o símbolo do Sancton Sanctora, alguma coisa assim Eu sei que é o símbolo de um feitiço Que se eu não me engano Que o Doutor Estranho faz Bom Detalhe aqui ó Que não foi pintado Outro detalhe que não foi pintado Foi o detalhe do anel né Que ele usa pra Abrir né Os portais Parte de trás aqui Bom As articulações É Padrão Dessa coleção aqui Marlott Titan Hero Series Cabeça Essa aqui vai pra um lado e pro outro Um pouquinho pra cima e pra baixo Braço Gira 13,60 Vem só até aqui Por causa do detalhe da roupa dele Beleza Perna Abre toda Não vai pra trás Por causa desse Sobretudo dele Mas vai pra frente E abre assim Beleza Ah E ele gira a mão Isso é bom pra fazer Stockmult Outras coisas do tipo Beleza Bom enfim Agora vamos mostrar Um destaque principal Que foi nesse Chupec Que foi Que a primeira figura Da Face Escarlate Foi lançada lá Na época de Guerra Infinita E depois nunca mais foi relançada Só agora que a Raiburis relançou né Pra aproveitar O lançamento Desse filme Que na minha opinião Foi um sucesso Um dos melhores filmes da Marvel Enfim Aqui a gente tem a Wanda né Ela também tá muito parecida com a atriz Se não me engano Elizabeth Swan Acho que é isso Pesquisei antes o nome da atriz Pra não errar aqui no review Beleza Tá muito igual pessoal Na minha opinião Tá muito igual Se fosse pintado aqui É Meio que só até aqui O detalhe Na cor de pele dela Ia ficar tipo a roupa de WandaVision né Mas eu acho que essa roupa aqui É até melhor que a roupa lá de WandaVision É Eu acho que é um pouco melhor Enfim As colações Cabeça Não vai muito pros lados Por causa do Assim até vai muito né Mas é por causa do cabelo dela né Pra cima e pra baixo Não vai também Quase nada Porque O cabelo dela Meio que atrapalha né Tá nessa posição Meio que Com o vento batendo Aqui ó Ela abre até aqui Diferente do Outro Estranho Ela abre até aqui Os braços Beleza Gira 360 graus Não gira a mão tá Eu pensava que girava a mão Mas não gira O único defeito dessa figura aqui Não gira a mão Muito chato isso É Ela abre toda A perna aqui ó Não vai pra trás tá Mesma coisa do Dr. Estranho Por causa do make Desse saiote né Que ela tem E por sinal Olha as dobraduras Pessoal Dobraduras não Caramba Não sei muito bem O nome desse negócio aqui Enfim É E a roupa dela Tá muito fiel Ao filme né Foi assim Se tivesse É Se tivesse pintado Mais de preto Ia ficar É Um detalhe Bem fiel Ao filme Que aqui A gente vê Que é meio que Preto ó A gente vê Que ela Que ela tá com a roupa Meio que vermelho preto Só que aqui Nessa figura Até tá Uma roupa vermelho e preto Mas tá meio que básica Né Mas eu tenho certeza Que alguns Colecionadores De Marvel De Tarnero Series Né E de 30CM Vão tentar Pintar essa figura 100% De certeza Mas eu não vou fazer isso Porque eu não quero estragar Essa figura Que por sinal É incrível Assim como o Dr. Estranho Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações Pra vocês Não perderem Nenhum vídeo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou